Você foi feliz fazendo a tiazinha? Hoje eu fui muito feliz, mas durante eu era feliz no começo, mas depois eu já comecei a ficar infeliz. Quanto tempo você foi feliz? Eu acho que eu fui feliz um ano. Um ano? No máximo. Depois eu não era mais, porque eu queria sair com as minhas amigas, ir pro shopping normal, eu queria comer no barzinho, tomar uma cervejinha. Você tinha 18, 19 anos? 18, 19 anos, eu queria terminar minha faculdade, eu não podia estudar, porque eu chegava na faculdade e eu não conseguia entrar na faculdade. Porque virou um fenômeno... Eu não podia morar onde eu morava, eu tive que mudar de casa, porque eu chegava lá, a rua estava cheia. Eu não tinha vida, então eu acho que o meu problema nunca foi a tiazinha. Meu problema era alcançar a minha personalidade, buscar, saber quem eu era. Com 18 anos você já sabe o que você quer fazer da vida? Não, eu fui descobrir até muita coisa. Então, ainda bem que eu fiz isso o quanto mais cedo possível, porque hoje eu estou bem onde eu estou comigo mesmo. Mas você não estava preparada para aquilo que aconteceu, para o furacão que foi. Mas quem estaria? Não está, né? Quem estaria? Mas com 18 é pior ainda. Ainda mais sendo o maior símbolo sexual do Brasil. Porque não era só uma exposição de mídia, ah, o Fábio Pochá apareceu, fez sucesso na TV, no cinema, de stand-up. Não, era uma coisa que expunha também o físico. E você se sentia incomodada? Ah, eu sabia o que... Na hora você nem entendia? Não, na hora... Não, eu já entendia porque eu não quis fazer a Playboy. Eu já não queria porque eu achava que era muito exposição a Playboy. Então eu fiquei três vezes eles insistindo para eu fazer. Foi bom para aumentar o cachê, né? Foi, foi ótimo. Nesse ponto depois valorizou demais. Não só isso, né? Mas tudo que a gente acaba também tendo mais cautela para decidir, tudo que você pensa antes de fazer, acho que na vida é assim, né? Até com os relacionamentos, com o trabalho no cotidiano, tudo que você tem mais cautela e tudo que você demora um pouco para decidir, tem o seu tempo para dar as respostas, para buscar. Você consegue ter até uma retribuição melhor, você consegue errar menos. Você, foi 98, 99. Então, quer dizer, 2000 a tiazinha era muito recente. Você ainda era a tiazinha, 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 tiazinha. Hoje, quando te chamam de tiazinha, isso te incomoda? Não, hoje não. Mas durante o processo de transformação, sim. Durante o processo de amadurecimento, de deslocar a personagem da pessoa, quem sou eu, quem é a personagem. De provar que você não era só isso. Não, comigo mesmo eu estou falando. Ah, com você, não é nem para os outros, é para você. Não, para mim. Então, eu reagia conforme eu estava evoluindo comigo mesma. Então, se eu encontrasse, né? Mas eu não reagia com os fãs, né? Coitado. Não, eu reagia em uma entrevista, internamente. Mas se hoje eu te apresento aqui, agora é a tiazinha, Sona Alves. Isso te incomoda? Não. Se você tivesse feito isso na hora que eu entrei, sim. Ah, então te incomoda. Mas agora, você falar agora, não tem problema. Não, eu sei. Mas exato, então, isso que eu estou falando. Então, em algum lugar, isso ainda te... Você quer fugir desse rótulo também? Não, não. Não é fugir. Eu quero continuar a minha vida, né? Porque a tiazinha, ela tem um personagem. Ela é um personagem. Aham, claro. E eu sou a Suzana. E se eu não separar, eu não tenho espaço pra viver e pra continuar minha carreira.